E falando em cheia no Rio São Francisco, tem famílias que abandonaram suas casas há mais de um mês por causa da enchente. Uma das principais regiões ribeirinhas afetadas é a comunidade de Croatá, a 7 quilômetros da cidade. Muitos moradores precisaram abandonar as suas casas por orientação da defesa civil. Nós estamos aqui no ginásio do bairro São João. Aqui estão abrigadas três famílias, totalizando 15 pessoas. E uma dessas pessoas é seu Agenil Superior do Santos, ele está aqui com a sua esposa, os filhos. E vai falar um pouquinho pra gente sobre esse momento, essa realidade, já tem mais de um mês que o senhor está fora de casa porque a água realmente tomou conta. Isso mesmo. Mais de um mês que a gente tomou, obrigado. Eu estava no parquinho, dona Judite, depois as aulas voltou, teve que mudar aqui pro ginásio. E como é que foi sair de casa, deixar tudo pra trás? Foi muito difícil, né? Foi uma coisa muito rápida, minha esposa passou mal, aí não teve como a gente pegar nada, a água já estava subindo. Já saímos com a água no meio da canela, aí pegamos, tive que sair. Pelo jeito, perdeu tudo? Perdemos tudo. Perdemos tudo. Alguma coisinha que a gente já tem aqui, já foi doação que a gente ganhou, depois chegamos pra cá. Então tudo que o senhor tem aqui até agora, né? Estou vendo aqui uma cama, colchão, fogão, panela, foi tudo doação? Tudo doação, isso mesmo. Até que o prefeito, uma vez, nós estávamos lá ainda no parquinho, ele foi lá dar assistência pra nós, levou uns três colchões pra gente, né? E dando o maior apoio também. O que é que o senhor planta lá na sua região, que o senhor é vazanteiro também, pescador, o que é que o senhor perdeu de plantação? Perdi tudo, né? Minha roça estava muito bonita, milho, feijão, abóbora, melancia e fava também. Estava muito bonito, perdeu tudo, não deu tempo de tirar nada. E vez em quando o senhor volta lá no Rio pra saber se baixou, como é que está a situação de hoje, senhor Jair? O Santé, ontem, ainda estava enchendo ainda. Hoje que eu não fui lá pra saber. Mas de vez em quando a gente vai lá e ainda está enchendo. E os vizinhos, os seus amigos, tem informado como é que está a situação por lá? Saíram também de casa? Saíram todo mundo, não deu pra ficar ninguém, porque a água encheu tudo, não tomou conta de tudo. Então não deu tempo ficar ninguém. Muito bem. Espera então, o senhor espera voltar pra casa, né? Quando tudo normalizar, claro, né? Isso, isso mesmo, que se Deus quiser. Muito bem. Então a gente está trazendo aqui um pouco da realidade, o rio continua subindo e mostrando um pouco dessas pessoas que vivem aqui fora, né, do sua casinha, do seu domicílio, com algumas perdas, né, nas plantações, como falou aqui o senhor Genizo. Então aqui é o nosso relato, o nosso registro e as doações e a participação do município, da defesa civil, tem sido constante, né? Eles estão bem próximos, auxiliando e ajudando, claro, dentro da medida do possível. A situação ainda é de alerta para os moradores ribeirinhos. A tendência é o rio continuar a subir. Em casos de emergência, acionar a defesa civil e o corpo de bombeiros pelo 193.